Música Até os aplausos gente, toda hora é péssio Pra quem não sabe quem sou Eu sou impactor de Salvador O nosso lema sentimos prazer É força de um dia pra vencer Vem cair com o meu amor Eu não vivo sem você Voltar é um arde É o nosso maior prazer Um abraço social Burra! Burra! Igual! Bahia! Brasil! Vosso já vai vencer! 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 Amém. 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 Amém.